Magueiro, César, Lanzco, César, atenção, pinto gol do Corinthians, golaço do Corinthians, um grande gol de César, pode ouvir o César, pode ouvir o César, pode ouvir o César. Exatamente, vamos ver a comoração aqui ao lado de Gide. Falta ser cobrada por Pita. Quem vai? César de cabeça, gol de César! Não subiu Cardoso para se cortar. César cabeceou com grande facilidade e é o seu segundo gol nessa partida. Corinthians 2, português ao campo. E aí E aí E aí E aí E aí